Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Metabolismo II, as moléculas de ATP e ADP. Então vamos aprender sobre o ATP primeiro. O que é o ATP? Por que o ATP é importante? O ATP é um composto derivado de nucleotídeo, que a adenina é a base e o açúcar é a ribose. O conjunto da adenina mais ribose é chamado de adenosina. Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, que o ATP é um composto de nucleotídeos, que é a adenina e a base, açúcar e ribose. E é o conjunto da adenina mais ribose, que a gente chama de adenosina. A união da adenosina com três radicais fosfatos leva à composição da adenosina trifosfato. Trifosfato porque são três radicais fosfatos, assim originando o ATP, adenosina trifosfato. As ligações que o mantêm o segundo e o terceiro radicais fosfatos presos no ATP são geralmente energéticas. Então aqui a gente tem a molécula e a estrutura da adenosina trifosfato. Observem o grupo fosfato, a ribose e a adenosina. Em condições normais, as células recebem um suprimento constante de energia proveniente da degradação das moléculas de nutrientes, que são as reações exodérmicas. Uma substância que armazena energia é o trifosfato de adenosina, ou seja, o nosso ATP, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. E um exemplo de acoplamento de reações é justamente a síntese do ATP, que ocorre a partir da adição de um fosfato inorgânico ao ADP ou fosforilação do ADP. Durante a reação ADP mais fosfato, vira-se o ATP, a consumo de energia, que é a reação endotérmica, que fica armazenada na molécula de ATP. Logo, o produto da reação, que é o ATP, acumula mais energia do que os reagentes ADP mais fosfato. Quando o metabolismo celular necessita de energia, o ATP é hidrolisado em ADP e fosfato, e isso chama-se de desforilização, e a energia é liberada e é utilizada pela célula. Neste processo, parte da energia é perdida sobre a forma de calor. Devido às forças de atração molecular, os fosfatos ligam-se mais facilmente quando próximos da ribose e um mais fracamente quando distante. Assim, o fosfato que fica na extremidade da molécula tende a liberar mais facilmente, liberando também energia, que é a reação exodérmica. Essa energia é imediatamente utilizada em alguma outra reação endotérmica. Isso significa que o ATP funciona como uma espécie de reserva energética, que pode ser gasta pelas células sempre que necessário. De fato, a cada instante e em cada célula, milhares de moléculas de ATP se decompõem em ADP e fosfato, liberando energia. A recarga dos ADPs ocorre rapidamente toda vez que há liberação de energia pela degradação da glicose. A importância das reações aclopadas nas células da função do ATP pode ser mais bem compreendida se compararmos a liberação de energia na célula a um tipo de liberação de energia muito comum no dia a dia, a combustão do gás de cozinha. Nessa reação, toda a energia do gás é liberada de uma só vez, sobre a forma de calor e luz. Se a energia da glicose fosse liberada do mesmo modo, o calor seria tão intenso que destruiria as proteínas e interromperia todas as reações metabólicas, matando a célula. Mas não é assim que ocorre, pois a energia armazenada nas ligações químicas da molécula de glicose é liberada de maneira gradativa em uma cadeia de reações que sintetizam o ATP. Depois, de acordo com as necessidades da célula, o ATP é hidrolisado e a energia é liberada pelo desligamento dos grupos fosfatos e utilizado nas diversas reações metabólicas da célula. Então, assim, cada vez que o terceiro fosfato se desliga do conjunto, ocorre a liberação de energia, que é mantida unida ao ATP. Essa energia, então, é utilizada quando andamos, falamos, pensamos, realizamos ou qualquer trabalho celular. Então, agora vamos conhecer o ADP. O que é o ADP? Por que o ADP é importante para a gente? A adenosina de fosfato, também conhecida como ADP, ou disfosfato de adenosina, é o nucleotídeo. Isso é composto químico formado por nucleosídeo e dois radicais fosfatos. Neste caso, compõe o nucleosídeo, uma base purínica, a adenina e a açúcar do tipo pentose, que é a ribose. Então, está aqui o exemplo para vocês do ADP. Então, pessoal, a remoção de um fosfato de molécula de ATP por meio de uma reação de hidrólise, provoca a liberação de grande quantidade de energia, conforme a gente acabou de falar, que pode ser utilizada em outras reações. E é a forma que a molécula de disfosfato de adenosina. Então, a molécula de ADP, que é esse esquema que nós estamos vendo aí, é muito parecida com a do ATP. No entanto, nela não há apenas dois fosfatos. Nela há apenas dois fosfatos, diferente do ATP, que há três fosfatos. Logo, o ADP tem menor quantidade de energia com o ATP. Tanto o ATP quanto o ADP são moléculas solúveis que se diluem por toda a célula. E um processo inverso ocorre. A molécula orgânica, que é o substrato fosforilado, sofre desforilização. E o fosfato que foi desligado pode ser usado na reconstituição de um ATP, a partir de um ADP. Entretanto, isso só acontece se houver uma fonte de energia disponível com carboidratos, como, por exemplo, a glicose ou um simples lipídio. As reações de síntese de inúmeras moléculas orgânicas também usam a energia contida pelo ADP ou pelo ADP. E a parte sem fosferalização do ADP. O ADP é produzido quando há alguma descarbolização em alguns compostos da glicólise no ciclo de Krebs. Então, é a partir daí que tem a formação do ADP. Pessoal, e como que as reações de oxorredução no metabolismo celular juntamente com o ATP e o ADP? Graças ao contínuo ingresso da saída de substâncias e a transformação dessas substâncias no interior das células, os seres vivos se mantêm em atividades permanecendo em estado de equilíbrio dinâmico. Então, durante o metabolismo celular, ocorrem sucessivamente reações de redox, nas quais átomos de hidrogênio ou seus elétrons são transferidos de uma molécula para outra. Então, os átomos de hidrogênio liberados nas reações de oxidação são acompanhados de grande quantidade de energia, que é essa armazenada nas moléculas das quais fazem parte. O aproveitamento de energia química pelos seres vivos pode ser realizado através do mecanismo de acompanhamento energético, ou seja, de armazenamento de energia nas ligações químicas das moléculas do ADP. Então, todas as transformações moleculares nas quais ocorre liberação de energia, que são os processos catabólicos, são de oxidação. Nesses processos, então, ocorre a degradação oxidativa das moléculas dos nutrientes, o que implica na redução de outras. Em um conjunto, o processo catabólico global deve ser exotérmico, pois a energia liberada permite à célula realizar seus processos anabólicos. Então, pessoal, a gente aprendeu nessa aula sobre as moléculas de ADP e ATP. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou lhe aguardando a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!